Bem amigos, mais uma vez estou aqui na Caatinga e tentando fragar algum animal, os pássaros e essa bela paisagem que é a Caatinga. Eu não canso de admirar a natureza por si só, a diversidade que tem esse bioma tão interessante. Vocês escutam o som, a rolinha de asa canela cantando lá no fundo e vamos ver o que conseguimos filmar. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu também gosto e admiro e desde então eu já peço que deixe o seu like, se está visitando a primeira vez se inscreve no canal e se possível comente também. Isso é muito bom e eu fico muito feliz. Um grande abraço a todos e vamos ver o que conseguimos ver hoje aqui na Caatinga. esse lindo bioma aqui na Bahia e que me encanta tanto. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.